Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma corridinha. Hoje sem gripe, hoje sem amigdalite, hoje sem dores musculares, hoje somente com bastante preguiça. Antes de começar, eu queria mandar um salve para o Peixe Taffinis, o Karate Kid, o Corleone, o Skorleone, o Dudu, o Grand, o Victor, o Kumartini, o Kadri. E o Gabs Aram. Pessoal, vamos para mais uma corridinha de GTA. Ai, como é gostoso, tô jogando no Playstation 4, por enquanto, no Comando dos Mitos. Então, se você tiver no Comando dos Mitos, ative o Comando dos Mitos, que eu tô jogando no Comando dos Mitos, que é mitos, 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 beleza? Então não esquece aí de ativar o seu comando. E vamos lá, a corrida se chama Cobra Vermelha da Loucura, número 4. Por quê? Eu não sei, é a primeira vez que eu vou jogar, estou com bastante medo mesmo, ali no canto superior direito, a gente já consegue ver o início de uma Cobra Vermelha do mar. Agora, Rattlesnake, vai cobrar d'água o Rattlesnake, não sei, não tenho certeza. Se embora, quem souber a tradução, deixa nos comentários, já saí em disparada aqui, vamos com capricho aqui, ó. Sem soltar o dedo do acelerador, consegui fazer a curva muito bem. Agora fudeu, agora fudeu, eu perdi o controle, não perdi não, viado, ó. Ó, a bosta, tava indo muito bem, pra ser verdade, né? Tava demorando pra eu me fuder. Ai, caralho, esse cara já ia me trollar ali. Ok, tem saltinho pra fazer. Ah, não, tô trouxa. Ah, não, tá certo, olha só, o cara me salvou, mano. Eita, geral, se fudeu ali, mano. Caralho, que loucura, eu xinguei o cara, mas ele me salvou, essa é a real. Caraca, que foda! Consegui capricho aqui mais uma curva. Mano, o cara me salvou, velho. Agora é a hora do loop. Agora é a hora do loop. Eita, cuzão! Tá, calma, aqui tem uma técnica. Tem uma técnica malandruxa pra fazer esse negócio aqui, ó. Tudo começa com o modo primeira pessoa, senhores. Sai, filha da puta, põe na primeira pessoa aí, coloquei. Vai, vamos lá. Eita, porra, cuzão! É difícil pra caralho. É difícil pra caralho, mas é legal, mano. Eu gostei. Vamos lá, deixa a galera, ó. Vamos, todo mundo, capricha seus filhos de corno. Vai, 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 filho de corno, vocês estão ligados? Que é tipo, mano, o cara que nasceu do traço da... Filha da puta! Entrei primeiro, mas eu já perdi. Pera aí, antes de eu desencarnar. Eita, porra, mano! Caralho, o que aconteceu aqui, viado? Eita, cuzão! Vai, bora. De novo, no modo primeira pessoa aqui. Tem que caprichar, velho. Eu entrei primeiro, então ninguém fez o bagulho ainda. Vai, 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 vai! Vai, não para na rampa! Não para na rampa, senhora da puta! Vai, foi. Entrei no bagulho. Ai, meu Deus, eu tô até entortando a cabeça aqui. Eu pareço... Sabe quando vai jogando assim, você tá fazendo tipo assim, tá ligado? É porque o bagulho é muito louco, cachoeira. Caralho! Vai, encaixa. Calmou, agora vamos. Vai, 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 vai. Opa, não. Opa, não. Opa, não. Calmou, filha da puta! É muito difícil, cara. Olha, me jogou lá no meio do mar, mano. Eita, porra! Eita, porra! Ui, eu pensei que ia ainda, velho. Eu não consigo ver, mano. Tá foda. Eu não sei, eu não sei na real o que acontece no look. Então isso deixa bem difícil a situação. Ó, posiciona meio que no meio assim, ó. E beleza. Aí sempre tem que tá... Não, não para, não para. Ai, eu lembrei da técnica! O Drizzy uma vez, há muitos anos atrás, quando estávamos fazendo nosso treinamento na China, sobre como sermos ninjas no GTA, ele me ensinou a técnica, mano. Tem uma técnica. Tem uma técnica aqui, ó. Ó. Eita, cuzão! Eita, cuzão! Eita, cuzão! Conseguimos, jovens! Conseguimos, pois é! Só que agora eu acho que tem que voltar, velho. O brother aí também conseguiu. Puta, foi só seguir a técnica milenar do... Nossa, que da hora. Vai, vamos de novo, mano. Agora vai ser difícil pra cacete. Vamos lá, Patofis. Vamos lá, Patofields. Vamos lá, Patofield! Patofield 4. Tá, deu merda porque eu bati de frente com os caras ali. Vai dar merda várias vezes agora, por causa disso, né? Qualquer coisa eu vou tentar patifar aqui. Vamos lá. Com cautela, calmou. Consegui fazer o primeiro looping! Vai ser muito difícil mesmo. Fodeu. Essa é a grande verdade. Mas a pista é muito legal, velho. Tá, vocês devem estar se perguntando. Patife, qual a técnica? Você não vai ensinar a técnica. Ah, não. Acho que eu não vou, não. Vou fazer um drama. Opa! Quase consegui patifar ali na cagada, né? Mas não vai ser foda. Tem nove caras tentando voltar e eu tentando ir. Não vai dar certo isso aqui, mas vamos tentar. Não vamos desistir, não. Nossa, galera. Olha onde eu travei nessa porra. Meu Deus do céu. Meu Deus. Calma. Eu preciso ajeitar o carro antes de ir. Ninguém pode bater em mim. Eu consegui! Consegui. Beleza. Agora vamos para a segunda volta. Pois é. Mas já não bastasse estar foda, tem mais uma volta, né? O cara terminou, velho. O Victor terminou. Caralho. Como assim, mano? Como assim? Vocês podem ver que eu fiz um corte, porque eu fiquei tanto tempo preso ali que eu cheguei a pensar que eu não ia conseguir. Aí, de repente, eu consegui, mano. E a hora que eu travei ali, que eu fiquei parado de ré pro checkpoint, eu quase chorei de alegria. Mas vamos lá. Vamos caprichar aqui, mano. Dá pra fazer até em primeira pessoa direto agora, porque foda-se. A pista é fácil. Eu tô isolado aqui em terceiro lugar. Vou dar uma disparada e vamos lá pro loop de novo, velho. A Rattlesnake, né? A cobra. O espiral. O inferno em forma de rampa. E é ali que o bagulho fica louco. A gente agora aqui joga com tudo. Tem que tomar cuidado. Não pode ir tão rápido, né? Porque a gente já viu que o esqueminha tá, tipo, aqui. Peguei o checkpoint. Morri. Beleza. Mano, vamos fazer de first. Vamos fristrar. Fristrar nessa bagaça aqui, louca. Eu quero fazer de primeira, velho. Eu não quero dar... Eu não quero dar brecha pro destino, não, mano. Quero fazer de primeira essa bagaça aqui. Então vamos caprichar, velho. Dá a volta. Não bate em mim. Filha da puta, o mesmo cara, velho. Filha da puta. Bom, tudo bem que ele deve tá me chinando também. Filha da puta, batime de novo. Mas tudo bem. Ok, primeira pessoa. Agora é a hora. Sai da... Sai, sai, sai. Sai. Vai, 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 vai. Ainda é bem fácil, hein, mano. Ainda é bem fácil, hein, mano. Ainda é bem tranquila, hein, velho. Oh my garoto. 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 Nossa, eu não peguei. Eu não peguei? Eu peguei? Eu não sei. Eu sei que eu passei aperto agora, mas eu acho que eu não consegui. Não consegui. Eu consegui, consegui. Beleza. Agora é só fazer isso aqui, ó. Oh my goodness. Eita, cuzão. Gostoso. Não foi. Claro, tem que ser primeira pessoa mesmo. Essa bagaça aqui, né. Mas fomos bem, mano. Fomos bem, fomos bem. A gente fez a ida de primeira. Agora vai ser foda. Mas eu acho que ainda existe esperança. Ainda existe amor nesse jogo. Ainda existe carinho. Ainda existe compreensão. O amor está no ar. Ele não morreu. O amor está na rampa. E eu morri. No céu tem rampa. Eu morri. Puta vida, velho. Quase foi. Caralho. Eu consegui dar uma patifada louca ali no bagulho. Ó, o Comércio mandou ele pra mim. Patifo, imito, diz e sujo. A verdade seja dita sempre, né, senhores? A verdade seja dita sempre, senhores! Que se... Oh! Oh! Não! Não! Eu fiz o bagulho e travou. Não é possível que eu vou spawnar lá longe de novo. Lá no meio do negócio de novo. Não é possível. Eu vou ficar muito triste se isso acontecer. Meu Deus do céu, não é possível. Aí, garoto. Chegamos, jovens. Chegamos. É só finalizar, senhores. Pois é. Se você gostou do vídeo, não esqueça o seu joinha. Vamos cantar. E se gostou do vídeo... Não mentira, eu vou fazer isso de novo. Pessoal, se gostaram, não esquece de avaliar, deixando o joinha favorito. E se inscrever no canal para muito mais corredinhas insanas, porque a gente é muito rica, rapaz. Então é isso aí. Gostou? Joinha favorito. Se inscreve, comenta aí. Me recomenda em mapas. Ative o comando dos mitos. Eu amo vocês. Um beijo. Até a próxima continência. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.